salve treinadores do mundo pokémon tudo bem com vocês beleza sejam todos muito bem vindos aqui a mais um vídeo e bom galera hoje vai pra vocês aqui mais um vídeo aqui galera hoje eu vou trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de pokémon megahead galera nesse vídeo que a gente vai continuar e nós falamos bem aqui na cidade de celonel né galera e no último vídeo que a gente teve várias evoluções né então como vocês estão vendo aí todos os nossos pokémons estão nos seus últimos estágios de evolução tá todo mundo você na sua evolução final e seguinte galera nesse episódio a gente vai pra safra entendeu eu vou deixar a galera pra fazer a treta de como pode ser velho a treta de lavander ou não acho que eu não sei se eu faço agora eu acho que vou fazer agora hein galera mas seguinte né a gente né no último episódio a gente derrotou o jovani né e lá nos fogueiros da equipe rock a gente conseguiu um mega bracelete inclusive no próprio título do vídeo vai estar lá escrito mega bracelete beleza então só você se você não viu é só você procurar aí na playlist de pokémon megahead o que que você vai estar vendo lá o episódio que eu acho mega bracelete beleza bom aí seguinte né galera vou voltar aqui pra cidade de lavander ok porque aqui como vocês já sabem né que a gente precisa pegar qualquer flauta entendeu mas aqui nós temos nosso rival que é o o green né e a gente vai ter que derrotar ele aqui de boa porque eu vou usar aqui a mega evolução vai vou usar cruz vai não vou ficar relando muito nesse episódio não cara sinceramente tá ele usou taunt na gente beleza a gente vencemos ele aí vai vir o chespan eu vou usar cruz beleza chespan já foi ele aqui já vou trocar aqui pro charizard vamos lá charizard e vamos usar aqui o flametower show de bola vencemos o lequid blastoise a gente vai não não sei se eu finalizo com vikavolt vou finalizar com vikavolt vai usa bug buzz aí vikavolt boa quase derrotou ele isso boa vencemos aí ok galade já sabe né hont crow não tem a piedade desse galade e usa aquele eu usei ataque errado esqueci ah não deixa meu vídeo vencei de boa velho nossa secreta taqueado mas beleza vencemos aí o green né galera agora aqui vai ter alguns treinadores né pessoal então a gente vai ter que enfrentar eles aqui de boas vamos lá um crouch aí no cheidinja show vencemos o cheidinja vai entrar esse carinha aqui você também amigão você tem o que você tem o chupet beleza então tchau oi chupet é nozes falou então tá vamos andar pra cá aqui então opa tem um treinador ali só que velho eu tô pensando em comprar repelentes cara na moral vou começar já a comprar repelentes pera aí galera beleza galera voltando aqui de volta né já peguei aqui os repelentes e agora a gente vai conseguir andar aqui nessa torre aqui com mais facilidade total né galera tem esse carinha aí vamos usar aqui então jogar um clã do gachomp beleza o ruim desse jogo galera do pokémon omega head galera é que ele é um jogo que não tem uma otimização de xp muito boa cara entendeu isso até o poker mx já fez um vídeo né mostrando como o jogo tá tal assim e sério o jogo poderia ser muito bom entendeu se não tivesse isso sinceramente porque velho pra tu treinar um pokémon aqui cara é um ano cara pra tu subir de level velho sério já era pro meu gachomp tá level 50 eu não aguenta pra vocês terem noção mas ele ainda tá no level 49 tá ligado então tipo o criador desse jogo errou um pouco nem botar xp sério devia atualizar esse jogo aqui entendeu mas também se quiser deixar o jogo mais difícil e tal mas botar dificuldade de negócio tudo bem de boa uma porcaria o cara vou fazer isso aí deixar xp baixo é sacanagem tá ligado também é muito sacanagem pra gente gente aí que bota fazendo série e tal tá ligado então é algo bem entendeu bem triste né galera mas fazer o que né vamos lá beleza vencemos o cara ok vamos aqui o repelente beleza vamos subir aqui logo cara não quero demorar muito nesse episódio galera eu quero mais é avançar no jogo aqui mesmo beleza então pode ser que eu dei alguns cortes no vídeo pode ser que não ok corei nossos pokémons aqui ó esse cara não luta esse cara que luta eu tenho certeza você claro que você luta né cara com certeza com beleza vencemos aí o genga dele ok mais uma vez nossos pokémons foram curados miss bravos já foi miss bravos falou pronto galera já estamos chegando aqui no final da torre beleza então tá aqui vai ter o fantasma do mar lá que só eu vou usar um dia que derrota ele de boas ela não é claro e agora a gente vai poder já tá salvando ali o cara lá do do pokém origens o seu fuchida se não me engano o nome dele a gente vai poder salvar ele de boas cara espero que o meu gás nossa gás não fique envenenado ela ficou a só falar ai jogo como eu te adoro hein cara eu te adoro muito em jogo na moral eu vou voltar a ver algum cláus para o nosso gás não seja derrotado pelo poisson na mega evolução e de algum cláus boa beleza tá bom aqui o último caro pra gente poder salvar o seu fujida não sei de guia fubu velho muito bom aqui é mais 51 blz bang b bang b já vou trocar pra mim tem marina um pouquinho botar para o marina só pra lá tem nada um pouquinho rock rough último beleza sonudo último e é nós e vencemos aí o cara night slash e não já temos ali o crouch que já é muito eficiente e aqui galera a gente vai poder vazar daqui finalmente aquele item ali se não me engano é uma dança que estou nem que eu já fui lá jogando no meu outro save então não vou me preocupar muito e esquecer e pegar aquele item é claro agora galera a gente vai poder né tirar os nox daquela área tal só que eu não vou fazer isso eu vou direto para safran isso mesmo nós vamos direto para safran porque aqui safran você já sabe o que vai ter aqui né galera muitas e muitas battles então tá e os aí eu vou gastar um bom rapaz mas deixa eu vou botar aqui já o hunt crow para dar aquela batalha né então vamos lá o antigo porque já vamos entrar aqui no prédio da equipe rocket eu vou falar a verdade para vocês esse vídeo aqui vai ser muito longo porque eu vou ter que enfrentar muita equipe rocket só que como eu quero que vocês não fiquem vendo tudo isso eu vou acelerar o vídeo isso mesmo eu vou acelerar o vídeo porque ninguém vai querer ouvir o derrotar a equipe rocket né então e já voltamos aí galera novamente vou enfrentar logo aqui o brin aqui né galera já começou com o sonho pheasant e eu vou usar aqui o dragon e eu vou colocar lá olha a gente tem um ataque filha da mãe agora o meu ataque tá 202 eu acho eu cara é um clau filha da mãe velho então eu achei caraca velho como é que esse bicho tem tanta defesa assim meu deus como velho na moral me explica aí que eu não entendi essa matemática aí na moral vamos lá diga aqui já era bem igual você não vai poder fazer nada contra mim só se deixar para lá e eu vou ficar bravo contigo então tá a cruz cruz ele deu 5 esse jogo tá bugado não se viram que ao tempo atrás daquele esse galete não tinha como ele me matar agora ele tá velha vai merda vai jogo vai se ferrar vai agora você vai segurar meu hunt crow grosso aí ó segura aí então eu faço o teu caramba filho caraca tá tirando o hunt crow cara que isso já tá retirando o mito aqui cara pô aí o razo não é só para você deixar de soltar também mano como é que é possível que ele queira de segurar o ataque de um mega gachope cara como e segurou bem esse viram galera segurou bem mas não faz o que bom vamos lá enfrentar o giovani ele vai começar com algum pokémon ground então deixou o gachope só para destruir um pouquinho da quem sabe então tá mega evolução e crouch nesse palocente filha da mãe não aí eu fui burro fui burro não não sabia eu esqueci que o palocente era 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 agora o xx também tá aí você é pedra né você é pedra não pedra cai para a de greve aí eu acho que eu não sei não tá ele do que mesma coisa tchau do que até mais amigão beleza ali a gente vai pegar aqui a nossa master bola né que é o item precioso dos jogos de pokémon coisa que certo é o único item jogos oficia que você só pode pode conseguir uma vez né mas já nas rock rooms já é outra coisa né então tá né galera agora a gente vai pro ginásio da dessa cidade então vamos ver se eu consigo vencer de boas eu não vou para aquele ginho outro ginho ali porque esse ginho aí eu vou deixar para o próximo vídeo e galera eu juro pra vocês eu tô muito puto eu não vou querer enfrentar esses caras porque a mesma espécie aqui a agilíder vai dar para a gente então não vai ser necessário fazer isso isso beleza cheguei vou enfrentar essa brinda logo você eu sei que eu tô gastando na frente mas se bem que achou que tem crouch então a gente vai conseguir vencer de boas ela eu vou pular logo de líder logo galera porque senão a gente vai ficar aqui um ano eu não quero ficar um ano aqui então nós vai aqui logo vencer esse ginásio bebo cláudio galeide tchau galeide falou cráus no agarivo e a luz opiniões a velha estratégia dos os caras dela usar a hipnose da gente cráus sai nem vem nem não do joelho é por favor diz que eu não fiz isso cara eu não fiz o que eu fiz mano o que eu fiz velho na moral aí ferrei muito caraca velho eu podia ter vencido esse essa esse não né essa garim de boa velho mas não o joelho tinha que usar a build do dragon claw e um pokémon farda né vai dar um super efetivo né certinho né joão é deu super efetivo né eu vi ele que não super efetivo ó caraca velho os mó vacilo ali galera então tá galera agora a gente já abriu a sabrina né eu vou agora até o ginásio do do koga só que eu preciso do fly então já voltar aí de novo com o fly né se você não sabe onde pega o fly beleza é é praticamente que tive que pressa rota aqui do outro lado aqui vai também tem falou e tem é nozes o que disse que a gente vai enfrentar depois vamos lá velho eu juro pra vocês o jogado controle é bem complicado cara seriamente é bem complicadinho porque eu não tenho muito costume de jogar no controle e sei que muitos já tem mas eu não tenho então tá agora outra coisa que eu descobri esse jogo você não pode melhor evoluir durante uma tela dupla não dá pra você então é algo que eu não sei se é só do jogo mesmo que você não pode melhorar dupla então é algo bem triste mas fazer o que né a paz então tá galera já peguei a bike lá de ceruleon agora eu vou ter que fazer o seguinte vou deixar aqui de registro da enfrentar aqui os nolax eu não vou querer sinceridade eu não vou querer pegar os nolax eu vou usar algum crouch dele e porque meu jogo está travando me diz o que está travando não tem nada rodando segundo plano me diz não me diz aí por que está rodando o que está rodando não né o que está acontecendo tá assim eu não vou rolar aqui galera eu vou direto para o ginásio eu vou treinar depois tá galera porque senão a gente vai ficar aqui várias e várias horas e eu não quero ficar aqui várias e várias horas se é que vocês entendem então eu tenho horários aqui né galera também tenho que estudar nessa minha vida então eu tenho que fazer o dever de casa né galera então felizmente eu vou ter que ser breve nesse episódio o filho da manra aí cara ainda bem que você só tem um book é já falar esse book ia sobreviver com algum metade da vida e me deixar pois não velho eu juro pra vocês isso aí a lógica que sempre me dá medo jogando pokémon cara sinceramente então tá já chegamos aqui em fucsia em fucsia cara você já sabe que vai então tá galera vou enfrentar esses carinhas aqui eles tem o que eles tem o agar e voe não 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 agar e voe não agar e voe aí já contra mim não por favor velho agora se for pra eu usar de boa eu não usei agar e voe porque eu não achei isso tá galera se não usava então se não me engano é não eu podia ter usado agar e voe mas eu não quis também eu quis fazer outro time eu também fazer toda hora mesmo de repetitivo galera usar os mesmos pokémon que você usou na série anterior é algo bem chatinho tá ligado e é isso tá galera agora a gente vai enfrentar aqui o líder de ginásio que é o yoga yoga ou cogas é coga e yoga caraca cara eu sou certinho em jogo eu sei galera eu sou muito engenheiro eu sei se não me. pois é e vai para. então se vai para o vadão de gig a ele mesmo show beleza próximo próximo é qual? colipide. Tchau, Luglopit Falou, amigão É nós Estamos juntos Digno Kabodor Tchau, Kabodor Show Toxicroak Não Nossa, que merda Boa, boa, boa Yes Ok Última é o Weezy, né Última é o Weezy Se é o Weezy, não é o Clão E Vai Yes Aí, vencemos O Koga, galera Vencemos o Koga Agora Essa aqui a gente faz, galera Acho que vou finalizar o vídeo de hoje já por aqui, hein, pessoal O que vocês acham? É, galera Vamos finalizar o vídeo de hoje por aqui De Pokémon Mega Head Bom, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí, galera Esse vídeo aqui de Pokémon Mega Head, beleza No próximo episódio A gente vai estar praticamente Derrotando o sétimo E talvez o oitavo ginásio também Eu acho que eu não vou conseguir Porque, né Eu não sei se dá, né Mas eu vou ver, né Beleza, galera Mas é isso, pessoal Então Tchau, pessoal Falou E... Fui E... 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 E...